Vamos para a parte de começar a parte conceitual de orientação a objetos, que no fundo é o que vocês vieram fazer aqui, aprender a parte de programação orientada a objetos. Então, orientação a objetos, como é que surgiu esse negócio? A história não é tão simples, eu vou mostrar para vocês. Existe a história da programação orientada a objetos, que eu vou começar, mas existe tudo o que aconteceu antes, que gerou o resultado da programação orientada a objetos. Na história, se você quiser saber como nasceu, foi através de uma linguagem chamada Simula67, que é considerada a primeira linguagem orientada a objetos. Então, foi uma linguagem que implementou os conceitos que a gente vai aprender aqui de orientação a objetos, certo? Por que que ela se tornou desconhecida? Tem várias teorias. É o nome Simula, da ideia de quê? O que é que dá a ideia do nome Simula? Pô, chuta alguma coisa aí, cara. Como é teu nome? Victor, vai lá, Victor. Vai com fé. Simula. Simulação. Pô, pode falar, mas é isso mesmo. Ela foi uma linguagem concebida originalmente para a simulação. Certo. Aí depois, eles transformaram em uma linguagem genérica. Mas como na época ela era famosa, eles não quiseram mudar o nome. Só que isso foi um tiro no pé. Saca, tiro no pé. Vocês sabem o que é tiro no pé, não sabem? Sabe, né? Você dá um tiro no pé, acontece o quê? Não entendeu, né? Bom, beleza. Então foi um tiro no pé, porque no final, ela nunca foi tida, adotada como linguagem genérica. Então o pessoal que programava nunca achava que ia usar simula para fazer o programa genérico. Como o C, por exemplo. Então, não foi uma boa ideia. A programação orientada ao objeto, ela se popularizou com uma linguagem chamada Small Talk. Que é uma linguagem que até hoje existe. Ela tem alguns projetos interessantes que são usados em Small Talk, mas não é uma linguagem muito popular. Certo. Ela foi criada dentro de um projeto chamado DynaBook. Quem assistiu Os Piratas do Vale do Silício, viram uma cena da equipe do projeto DynaBook. Porque essa equipe foi quem desenvolveu o conceito de interface gráfica. Certo. Foi quem desenvolveu o conceito de mouse, programação orientada ao objeto em Small Talk, que eles popularizaram o conceito. E rede Ethernet. Certo. E tudo isso, né, foi feito na Xerox, em Palo Alto. E a Xerox, na época, eu acho que não percebeu a importância do negócio. Tanto que a interface gráfica, para quem assistiu lá Os Piratas do Vale do Silício, né, o Jobs e o Gates lá foram visitar lá o equipe, não sei o quê. E o Jobs adotou a interface gráfica para a primeira versão do Mac. E posteriormente a Microsoft para o Windows. Então, é... Por isso o Small Talk, ele ganhou uma certa projeção. Mas ele nunca foi uma linguagem assim que... Ele serviu para popularizar a orientação ao objeto, mas nunca foi aquela linguagem que todo mundo usa, né. Depois tem um pouco mais de história que eu vou mostrar. Depois, assim, o próximo passo foi o C++. O C++ foi o seguinte, assim, que fez... Realmente se tornou a primeira linguagem orientada ao objeto muito usada. Certo? E é por isso também que... Não só pelo C++, mas o C++, que as linguagens modernas orientadas ao objeto, elas pegaram muita coisa, muita inspiração do C. Tá? Para você entender orientação ao objeto, quer dizer, se você quiser entender como esse negócio fez sucesso. Por que que fez sucesso? Por que que todo mundo usa esse negócio? Por que que esse negócio, né, virou uma coisa assim que o pessoal passou a abandonar as outras formas de programar, praticamente, por que isso é importante, tá? Tem duas formas de você ver a questão. Hoje a gente vai ver uma delas. Você pode ver a orientação ao objeto como uma abordagem de abstração. Certo? Uma forma como as pessoas abstraem o mundo. E isso é muito importante. É muito importante vocês entenderem. Por quê? Porque é por isso que a gente faz a maior parte das coisas, eu acho, usando a noção de objetos e classes. E ela também é uma estrutura de dados. Eu até, não é só de dados, tá? Mas, dados e programação. Mas ela é uma estrutura computacional para representar alguma coisa. Ela tem essas duas faces. Hoje a gente vai ver uma das faces. Tá certo? Então a gente vai ver a primeira face, que é uma abordagem de abstração. Então a gente vai falar do problema da abstração e tipo abstrato de dados. Vamos lá. Vamos testar agora. Tu, como é teu nome? Agostina. Você não estava na aula passada, né? Estava? Nossa, então eu sou ruim de memória. Ou você pulou a apresentação. Não? Agostina. O que é uma abstração? Você sabe? Peguei pesado, hein? Como primeira pergunta, assim. Foi pesado. Você sabe, vai. Ó. O princípio nessa sala é o seguinte. Eu tenho um colega que eu sempre... Que falou uma coisa memorável. Certo? É... Que eu sempre repito. Mais vale um chute com convicção do que uma certeza titubeada. Certo? Então chuta com convicção. Ah! É assim que a gente faz nessa sala. Vai lá. Vamos lá. Com convicção. Pode chutar aí. É, tá certo. É isso mesmo. Com... Precisa trabalhar com o abstrato, quer dizer, né? É redundante. Mas é verdade. Mas é isso. É isso que é uma abstração. É... Na verdade... A gente vai chegar na abstração... Se você quer resolver um problema... Você vai sempre escolher uma abstração. Você não sabe que faz isso, mas você faz isso. Certo? Então você vai abstrair... O mundo real de alguma maneira na sua cabeça. E isso... É uma capacidade que o ser humano tem que é impressionante. Você vai criar dentro da sua cabeça um espelho... Que a gente vai chamar de abstração... Do que está acontecendo no mundo. Tá? Na verdade... Essa aula de hoje... É conhecida como a aula de Matrix. Porque eu vou ter que mudar algumas ideias de vocês. E vocês vão fazer que nem o Neil. Quando... Naquele momento em que... Eu vou repetir a cena como é que é. Porque tem que ter toda a encenação do negócio. Pra ficar legal, né? Né? Que os... Como era? Como era o Smith? O Smith tinha mais dois, né? Dão uns tiros assim. Pá, 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 pá. Aí ele... Para. Aí as balas param lá. Lembra dessa cena? Aí ele pega uma bala assim. Aí a bala cai. Né? Aí vai aquele... Ó... Aí ele começa a ver o Matrix, né? Os negócios... É isso que acontece hoje com vocês. Eu vou... Eu vou dar um nó na cabeça de vocês. É verdade. Tem gente que sai da sala olhando pro mundo assim... Dizendo... Eu gostava tanto de como eu era antes dessa aula. Bom. É porque eu vou dar um... Tem umas coisas que vocês não sabem de vocês que eu vou falar agora, hein? Bom. Então existe o mundo real. Você acha que é o mundo real. Você acha. Esse chapéu, por exemplo. Para o mundo real, né? Tudo bem. E... A gente cria na nossa cabeça um modelo para poder entender o mundo. A gente faz isso. E isso é o que a gente vai... É... Chamar de modelo. Que é uma abstração. Então, a abstração é um processo mental. Certo? Em que você vai escolher aspectos. Isso é importante. Vai escolher e isolar aspectos de um determinado estado das coisas. Relativamente complexo. Para que você possa simplificar. Né? A avaliação, classificação e comunicação. Mas aqui no ROA está faltando mais uma coisa que a abstração é importante. Memorização. Certo? Que eu vou falar daqui a pouco. Então é o seguinte. Se você olha esse chapéu. Certo? E você pensa que você olhou o chapéu inteiro. Você pensa. Né? Ah, eu olhei o chapéu inteiro. Certo? Então olhem bem o chapéu. Olhem bem. Estão vendo o chapéu todo? Estão vendo, né? Cada dia é uma coisa diferente. É uma garrafa, é um chapéu. Vocês olharam o chapéu todo? Olharam? Quantas... A parte de cima tem costuras. Quantas tem? Quantas? Três? Pô, o Daniel está fogo. Ele até são três. Mas só ele que lembra. Né? Que cor era o chapéu? Beige. Então, o que eu vou mostrar para vocês... Eu faço fazer algumas perguntas. Por exemplo, o chapéu tinha abas em volta, assim? Tinha. Né? Tinha um barbante aqui? Tinha. Essas coisas vocês vão lembrar. Mas por quê? Quando você olha esse chapéu, o que a sua mente guarda são as características gerais do chapéu, porque você já viu vários desses. Então você guarda isso. O resto, detalhe, você não guarda. Para que você vai guardar isso? Ah, tinha três costuras. Mas para que você vai guardar isso? Certo? Então, no fundo, a abstração é uma escolha. Você escolhe... O seu cérebro faz isso o tempo todo. Se vocês quiserem, assistam um vídeo meu chamado A História de um Modelo. Está no YouTube. É muito bom esse vídeo. Em que eu entro em detalhes das limitações dos nossos... Aí é que você vai entrar em parafuso mesmo. Aí vai... Ah, meu Deus! Bom, mas eu vou mostrar para vocês que, basicamente, o que o nosso cérebro faz é nos enganar. Basicamente. Por quê? Porque os nossos sentidos são limitados. A nossa memória é limitada. Você é muito limitado, cara. Sinto informar. Certo? E o cérebro tem que ficar dizendo para você... Não, não, não. Você não é limitado. Você é o máximo. Você está vendo tudo. Você está escutando tudo. Por exemplo, você olha... Você acha que você está vendo todo mundo nessa sala. No fundo, você não está. Porque o seu cérebro é incapaz de fazer isso. Certo? Ele vai precisar atenção em coisas. Certo? Então, a abstração é isso. E a gente vai pegar as abstrações e vai colocando em formas mentais de construir as coisas. Por exemplo... Vamos lá. Tu. Como é o teu nome? Thomas. O que você acha que é esse negócio aqui no canto? Hã? A ponta de novo. O de cá. Esse canto esquerdo superior. Hã? São pessoas. Mas... Formando o quê aí? Uma fila. Você abstraiu o negócio, né? Podia até ser que elas só estivessem olhando o sol e... Não, mas... Não, deve ser uma fila isso. Né? O que é que você... Tu. Como é o seu nome? Gabriel. O que você acha que é isso aqui? Direito superior. Para quem está assistindo o vídeo. Sim, mas que forma é isso aí? Eu me esforço para fazer o negócio e eles não reconhecem as estruturas. Meu Deus, eu estou perdido. Uma árvore. Uma árvore. Pô, pelo amor de Deus. Passei aí o fim de semana, ao invés de ir para a praia, eu estou fazendo isso. Como é o teu nome? É. Guilherme. Por favor, né? O que você acha que é isso aqui, Guilherme? Por favor, Guilherme. Alguém nessa sala. Obrigado, Guilherme. Obrigado. Então, a gente abstrai as coisas dessa maneira. No fundo, tem gente que estuda, e eu andei estudando um pouco isso, como nós modelamos o mundo do ponto de vista psicológico. Por que que você vê o mundo desse jeito? Tá certo? Porque no fundo, e é isso que eu vou mostrar para vocês agora, o mundo, ele não é assim. Ele não é feito de filas e estruturas e coisas. Ele não é. O mundo é o mundo. Do jeito que está funcionando. Agora, na nossa cabeça, a gente constrói uma visão de mundo. Certo? Então, a primeira coisa que você aprende é a ilusão dos objetos. Certo? E, na verdade, o interessante, quem estuda o desenvolvimento cognitivo das crianças vê que você aprende isso. Você não nasce sabendo. Certo? Não nasce. Então, se você é uma criança, por exemplo, você nasceu e você não é capaz, isso já foi provado experimentalmente, ainda, de distinguir as coisas de você. Você acha que tudo é você. É por isso que a criança chega ao centro. Ela acha que tudo é ela, né? Aí aparece a mãe, ela pensa que é como se fosse um braço, uma coisa dela, que apareceu ali, né? E ela achou legal essa parte de mim aí, bacana e tal. Aí, né? E aí ela não aprendeu a controlar essa parte ainda, porque essa parte às vezes vem, às vezes não vem. Né? E aí, chora. Por que que você acha que a criança gosta daquela brincadeira de sumiu? Aquele negócio que você bota aqui, sumiu, né? Aquele negócio assim. Apareceu. Aí sumiu de novo. Apareceu. Que diabos essa criança toda a hora achar realizado nesse negócio? Que basicamente é o seguinte. Como a criança, até uma certa idade, não aprendeu a noção de objeto, ela não aprendeu, ela não sabe, por exemplo, que existe na frente e atrás, que tem um objeto na frente que esconde um objeto atrás. Ela não sabe disso, certo? Então, basicamente, imagine que você é a criança. Ah, simplesmente a coisa desapareceu da sua frente, certo? E desapareceu. Aí apareceu. Porra, é incrível isso, cara. Aí você ri, né? Aí desapareceu de novo. Porra, de novo. Aí apareceu de novo. Aí você acha sensacional, sabe? Quando você aprende o que é um objeto, aí perde a graça. Ah, não é só na frente. Vamos parar com essa brincadeira chata aí. Então, a noção de objeto, você não nasce com ela. É sério, você não nasce. Você aprende ela. Você entende. Você cria essa abstração do mundo. Tá certo? Como é que você faz isso? Como eu falei pra vocês, o cérebro nos engana. Então, vamos lá. O que vocês acham que vocês estão vendo aqui? Esse é um quadro de Félix Zeme. Muito bonito esse quadro, né? Fantasia à Constantinopla. E aí? O que vocês estão vendo? Não, pode falar de verdade. Não tem pegadinha. O que vocês estão vendo? Aqui. Bom, já tem que chamar o nome de alguém. Tu, como é teu nome? Luiz. Luiz, vai lá, Luiz. O que você está vendo aqui? Luiz é um cara com um cavalo. Isso. Com o quê? Uma lança. Uma lança. E atrás? Mas tem que ser uma pessoa. É, uma pessoa. Não adianta ser alguém. Não adianta ser alguém. Você é lula, né? Está bem embaçado. É. Tu, como é teu nome? Maísa. O que é que tem atrás desse cara com um cavalo aqui? O que é que tem aqui atrás? Um monte de gente. Um exército. Vamos olhar de perto. Olha o cara com o cavalo. Certo? Cara, isso é muito bom nome de Deus, hein? Tem vários pintores que fazem muito isso. E eu gosto quando o cara chega no absurdo, assim. Ele passa os traços. Parece que o cara veio com uma pá de cálcio. Pá. Pá. E mesmo assim, e mesmo assim, ele consegue fazer você ver o cavaleiro. E isso é, cara, como o cara faz isso? Tem quadro que eu fico olhando de perto, assim. Bicho, como é que o cara fez isso? Tá vendo? Olha o exército. Aqui, cara. Você pode olhar o quadro. É um burrão, assim. O cara pegou o pincel e fez assim, ó. E você acha que tem um exército de um monte de gente correndo. Né? O que que acontece? O seu cérebro, ele preenche os gaps. Ele preenche as lacunas. Porque a gente foi treinado. E aí, se vocês olharem a história do modelo, eu falo sobre o olho, as limitações do olho. Se o cérebro não fizer isso, você teria uma visão muito estranha do mundo. Porque os seus sentidos, eles são muito limitados. Então, o seu cérebro, ele ficou o tempo todo preenchendo os gaps. E fazendo você acreditar que você está vendo coisas. Certo? I see dead people. Né? Não é assim? Bom. Por exemplo, o que é isso? Ah, já está escrito aí, né? Uma montanha. É agora que vocês entram em parafusos. Porque, na verdade... Bom. Vamos supor que isso seja uma montanha. É porque você vai descobrir hoje que uma montanha não existe, né? Então, o cara... Pô, bicho. Eu tinha certeza que uma montanha existia. Tu, como é teu nome? Gabriel. Vamos pensar numa montanha. Uma montanha. Fale uma montanha que você conhece aí. Qualquer uma. Everest. O Everest. Pegou logo uma bem grande. Mas, beleza. Everest. Então, você acha que o Everest é um objeto? Sim. Sim, né? Uma montanha, por exemplo. Então, vamos supor que ele seja mesmo. Vamos supor que nós estamos falando aqui. O Everest é um objeto, né? Todo mundo concorda que é? Menos eu, claro. Mas, vamos lá. Se ele é um objeto... Ele é um objeto. É. Onde termina o Everest? Terminou. Ou seja, até aqui é Everest, até aqui não é mais. Porque, pronto, esse objeto tem que ter uma delimitação, concorda? Tem que ter um, né? Onde termina o Everest? Não sabe, né? Ninguém sabe, na verdade. Não é só você que não sabe. Porque não tem lugar assim que terminou aqui. Mas por que não tem lugar que termina? Porque o Everest, na verdade, ele só existe na nossa cabeça. Certo? Ele não existe. Oi. Como é teu nome? Fala, Felipe. Por que o objeto tem que ser limitado? Por que que ele tem que ser limitado? Pela definição do que é um objeto. Você imagina... Eu vou mostrar mais pra frente. Você imagina como uma entidade que existe por si só, de forma independente no mundo. Certo? E pra isso você tem que delimitar. Senão, se você falar Everest... Quando você fala Everest, existe o que não é Everest. Então tem que ter um limite pra você saber o que é e o que não é. Você entendeu? Por exemplo, se eu falar... Eu estou no Monte Everest. Certo? Se não tiver limitação, em qualquer lugar que eu estiver, pode ser o Monte Everest. Porque pode ser... Ah, o Monte Everest vai até... Sei lá, até o Brasil. Porque eu acho que tem lá um... Entendeu? Então se você não delimitar, o que é estar no Monte Everest? Entendeu? Você pode estar numa cidade vizinha do Monte Everest e dizer eu estou no Monte Everest. Ah, porque deve ter ainda uma inclinaçãozinha, ainda que pertence ao monte. Entendeu? Então se você não delimitar, você não consegue definir a própria noção de objeto. Você entendeu? Pode. Se você conseguir delimitar. Hã? Os números reais. Aí eu não acho que dá pra definir como objeto. Não. Aí não. Aí é um conceito. Mas um objeto, não. Não dá pra definir como objeto, eu acho. Entendeu? A montanha em si, por exemplo, o que que é? Depende da formação da montanha. Mas tem muitas montanhas que basicamente são uma formação lá. Placas tectônicas que entraram em conflito, não sei o que. E criaram isso aí que você acha que é uma montanha. Mas no fundo não existe montanha nenhuma. Ó, não chora, gente. Hoje quando você sai daqui, você senta em casa, relaxa, bota uma música triste, toma um café. Mas não existe. Não existe montanha. Não existe. Ela é formada. Olha, tem animação. Eu nem lembrava. Ó, 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 ó. Por exemplo, vamos pensar em estação rodoviária. Vocês conseguem pensar que estação rodoviária é um objeto? Vamos lá. Vamos ver quem é que vai me falar. Deixa eu ver. Tuca de alaranjado. Ó, viaja de camisa alaranjada pra ser chamado. Como é teu nome? Vitor. Não, Vitor aqui nessa sala tem um catálogo de Vitor. Eu acho que se eu não souber o nome da pessoa, eu vou falar. Vitor, vai lá. Vitor, fala aí. Uma estação rodoviária é um objeto? É. Você pode pensar como objeto, né? Tá, então me diz aí o que faz parte do objeto. Os ônibus fazem parte da estação rodoviária? É a maior que ela representa. Sim. Mas aí quando o ônibus sai, como é que fica o objeto? Mudou o objeto? O que é parte do objeto e o que não é? Vamos supor que na frente da estação rodoviária tem um hidrante. Na frente, assim. Você saiu da porta, assim, aí tem uma calçada e tem um hidrante. É a parte da estação rodoviária? Depende. Depende, né? De quem definiu aquilo, né? Para o bombeiro participar da estação rodoviária. Isso é para mostrar para vocês o seguinte. Na verdade, eu estou falando muito sério. O mundo não tem objetos. O mundo não é feito de objetos. Não existem objetos. Certo? Então, objetos são o quê? Uma ilusão. De que existem coisas que têm existência independente e que permanecem. Na psicologia, e tem artigos interessantes sobre a psicologia do desenvolvimento, que justamente estuda como a gente desenvolve a nossa cognição desde que a gente é criança, eles tentam entender em que momento as crianças passam a representar as coisas como objetos. Certo? Que persistem no tempo e no espaço e é a oclusão. Então, isso aqui é um trecho desse artigo que é muito bom que ele fala. É claro que o conceito de permanência é uma, digamos assim, misnomer, é uma interpretação errada. Ela não existe. Certo? Já que o mundo é uma energia em constante movimento. Não existe nada, nada nesse mundo que permanece igual. A nossa mente é que tenta pensar o mundo assim. Certo? Mas o objeto não vai pensar isso. Tem que ser constante. Vamos pensar o seguinte, é porque agora eu não vou entrar nesse detalhe, mas se você já tinha minha disciplina de ontologias, você vai ver que isso vai mais complicado ainda. Tá certo? Porque o que é mudar? Mudar é muito complicado. Por exemplo, de uma certa idade até uma certa idade, parece que, eu não tenho certeza, mas é uma coisa que todas as células do seu corpo, elas mudaram. Desde que você nasceu, todas mudaram. Então, teoricamente, mais nenhuma do que era você está lá. Então, eu vou dizer, pô, mas será que você é você? Porque nada do que era você está aí mais. Então, o que é você? Percebeu? Então, veja. Mudou, mudou tudo. Não tem mais nenhuma célula. Todas as células mudaram. Então, o que é você exatamente? Você entendeu? Pois é, eu falei, é mesmo. É que você vai lá assim, quem sou eu? É, é. Bom, por que nós precisamos pensar em objetos? Essa é a questão. Vamos supor que o nosso cérebro não fosse assim. Ele não nos iludisse com a ideia de que as coisas persistem. Vamos supor que não. Não, nosso cérebro não ia fazer isso com a gente, né? Beleza. Então, cada vez que alguém entrasse nessa sala, não ia estar exatamente a mesma pessoa. Aí, meu cérebro ia dizer, ah, você nunca viu essa coisa, porque não persiste. Aí, oh, que bom te conhecer. É, a outra vez que você está, oh, que bom te conhecer. Não, mas eu sou o meu. Não, você não é o mesmo. Mudaram as energias, os átomos, as células. Então, se não existisse essa ideia, essa ilusão de que as coisas persistem, você acreditaria sempre. Então, você precisa dessa noção. Você precisa acreditar nisso para acreditar que os objetos existem. Senão, eu vou ficar pensando sempre, eu nunca vou imaginar que isso é uma caneta, porque não, isso aqui mudou no tempo, no espaço, enfim. É, e a gente precisa disso, bom, a gente precisa também para, por exemplo, entender características como a oclusão, né? Que uma coisa está atrás da outra. Então, você precisa abstrair a ideia de objetos, né? Se você pensasse que os objetos vêm e vão da existência, você nunca conseguiria aprender a ideia do objeto que eles fazem. E a noção de objetos também está ligada a uma outra noção que a gente vai começar a introduzir agora. É o seguinte, o nosso cérebro, e isso, cara, se você vê estudos recentes da ciência cognitiva, o nosso cérebro é sensacional para fazer isso. Não há nada nesse mundo parecido com o nosso cérebro. A gente consegue olhar um objeto qualquer e capturar as funcionalidades. Olha isso e esse chapéu. Cara, quando você vai fazer um programa de computador para tentar fazer a mesma coisa, bicho, não estamos nem perto disso. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade de olhar e generalizar que ninguém sabe. Sabe, tem uns caras, tem, eu acho que é no MIT, tem um núcleo muito interessante, que eles fazem estudos de ciência cognitiva e usam aprendizagem computacional e outras técnicas para tentar entender como alguns sistemas do cérebro humano funcionam. E aí tem um artigo só sobre generalização. Bicho, é sensacional ver como o nosso cérebro, ele é capaz de olhar qualquer coisa, qualquer coisa, e generalizar. Ele olha essa caneta. É diferente de qualquer caneta que eu já vi, mas ele consegue generalizar. Como ele faz isso? Até hoje, é difícil de explicar. E a gente precisa imaginar que o mundo é feito de objetos para poder ter essa capacidade de capturar as funcionalidades e jogar isso na nossa mente. Quando a gente fala em computação, a gente não está satisfeito em saber essa coisa. A gente não é psicólogo, a gente não fica brincando de burro, não aprendendo. A gente faz os objetos para programar, para fazer programa, para fazer as coisas. Então, a gente tem que falar de formalização, que é uma coisa que todo mundo... Ah, formalização, todo mundo dá aquele sorriso, fica feliz. Agora sim, a gente vai fazer umas coisas legais, né? Formalização e tal. Tu, como é teu nome? Vitor. Ah, eu devia ter arriscado. Se eu arriscasse, eu acertava. Vitor, por que nós precisamos formalizar a noção de objetos? Por que você acha que a gente deveria fazer isso? Nem computação, vai. Estava tão bom até a parte da psicologia, eu pelo menos achei, né? Eu até pensei em mudar de profissão. Para não ter nenhuma visão que não concorda com a outra visão do outro. Isso, você começou bem, Vitor. A gente está falando em concordar. Concordar significa o quê? Comunicação. Então, a gente precisa se comunicar. E na hora que a gente se comunica, a gente precisa de modelos para comunicar. Então, eu preciso, por exemplo, eu quero representar a minha visão de mundo, eu quero representar a minha visão, eu preciso comunicar para as pessoas. E aí os objetos aparecem. A formalização aparece. Porque a gente precisa representar isso de alguma maneira. Está certo? Mapas são, por exemplo, exemplos de uma formalização, de uma forma de formalizar objetos e coisas, para você comunicar, para você chegar no lugar e saber quem são as coisas, Então, é por isso que os modelos são importantes. E é por isso que a gente precisa formalizar os modelos. Vou mostrar uma história. A gente não vai entrar em detalhes de banco de dados, mas eu vou mostrar um pouco do contexto de como os objetos foram sendo importantes nas várias áreas. Em banco de dados, por exemplo, quando você fala de comunicação, tem uma coisa importante, que é quando você vai desenvolver um sistema, um sistema, não um banco de dados, você tem várias etapas. Você começa entrevistando os usuários e pegando a visão externa dos usuários. E aí você faz um negócio chamado modelo conceitual. Vocês vão estudar isso em banco de dados ainda. que é a representação do problema do usuário, mas dentro da ótica do usuário. Como ele vê o mundo, como as coisas acontecem na organização. E a gente vai ver que a gente já pode usar objetos nesse momento, na hora de representar o famoso modelo conceitual. E aí depois, no banco de dados, vem o modelo lógico, que é quando você representa aquele modelo conceitual já para um banco de dados, mas ainda independente de um banco de dados específico. E aí depois vem o modelo físico, que já é um modelo para um banco de dados específico. Então essa transição de modelos, esse processo que você sai lá do usuário, vai descendo até chegar ao banco de dados, também acontece na engenharia de software. Então a engenharia de software também tem coisas como desse gênero. A engenharia de software é um pouco mais complicada, tá certo? Eu não vou entrar em detalhes, porque aí quando você chega na engenharia de software, tem várias formas de fazer isso. E eu não vou dar aula de engenharia de software agora. Tem um modelo chamado cascata, que é um dos primeiros e é o mais esculhambado, esculhambado assim, o pessoal fala muito mal desse modelo depois. Mas eu não vou entrar no detalhe, por que o pessoal fala mal do modelo de cascata? Porque não é o tema da aula. É porque ele é linear, não sei o que, para lá. Eu só estou mostrando ele aqui, para mostrar para vocês como na engenharia de software, o cara pensa a construção de um software. Então você não começa sentando no terminal e escrevendo código. Você vai lá, vai para os usuários, levanta os requisitos do que eles querem fazer, planeja, aí faz a modelagem. Nessa etapa, você vai modelar o que você quer fazer no seu sistema, sem ir para o código ainda. E aí depois você vai construir o código e vai implementar ele. A gente vai aprender um pouco disso, apesar de que a gente não vai ter aula de engenharia de software. Mas eu vou mostrar para vocês padrões que são usados para modelagem. E aí tem, por exemplo, só para deixar, o que se fala hoje na engenharia de software é que o projeto, em vez de ser uma cascata, ele tinha que ser iterativo. Mas nesse projeto iterativo, você sempre vê que você tem um design, tem um momento que você projeta o negócio, você monta o modelo, aí você implementa e avalia. Então o design, a concepção do modelo, ela é importante. No banco de dados, existe um modelo chamado entidade relacionamento, que é usado naquela etapa de você fazer lá o modelo do usuário, como ele pensa o mundo. Ele foi criado por Peter Shen em 76. Certo? E para ele, o que é uma entidade? Uma entidade é algum objeto. Vejam que a palavra objeto já aparecia aí, do universo de discurso. Você consegue identificar ele distintamente. Aí entra aquela história que você tem que delimitar ele, para poder distinguir ele do que não é ele. Certo? E ele tem existência independente. Então, o Peter Shen, quando propôs o modelo entidade de relacionamento, já estava definindo uma coisa que tinha as características do que a gente chama de objeto. E aí surgiu o modelo orientado a objetos, que nasceu com a programação orientada a objetos, e depois cresceu para outras áreas, como a área de design, de análise, de outras coisas. Essa parte eu já falei. Um objeto, se a gente analisar o que é um objeto, você vai ver que as características de um objeto são iguais às características do que o Peter Shen chamou de uma entidade. É um objeto do universo de discurso, ele pode ser identificável distintamente, e tem existência independente. Isso é o que a gente pensa num objeto. Certo? Agora, quando a gente fala do modelo orientado a objetos, tem coisas a mais que o modelo entidade de relacionamento do Peter Shen não previa. Então, os objetos, eles são caracterizados por três coisas no modelo orientado a objetos. Uma identidade. Certo? E a gente vai ver que a identidade, quando a gente fala de representação formal, eu não estou falando do objeto do mundo real, mas o objeto do mundo real também tem uma identidade. O que é uma identidade no objeto do mundo real? Vamos lá. Vamos ver quem é que vai saber me dizer. Esse celular. O que é uma identidade no objeto do mundo real? Vamos pegar... Lá atrás. Tu. Ah, não. Tu já falou. Aqui na frente. Não. Você já falou também. Deixa eu ver... Vitor. Você deve ser Vitor, não. Você já falou também. Você é Vitor? Ah, é? Ah, mesmo. Vamos lá, Vitor. Eu já te perguntei alguma coisa, não? Não? Então, beleza. O que é uma identidade desse celular? Ah, não sei lá. O que é um caso que compõe e faz ele identificar os outros dos outros? É, mas o que seria? O que faz esse celular não ser um outro celular, ser esse celular? Mesmo que ele seja exatamente igual a um outro? Número de identificação, você já está pensando no digital, ah? Você já está indo muito além do que eu quero chegar. Por exemplo, cada um de vocês tem uma identidade. Você é você. Não existe outro que não seja você. Certo? Por quê? Existe uma coisa no mundo físico que não é reprodutível no mundo real. Certo? Que é, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, a identidade no mundo físico, ela é muito voltada ao fato de que esse celular, ele é único espacialmente falando. Certo? É mais complicado do que isso, mas tem umas questões filosóficas, mas ainda não vão entrar nessas questões. Tá certo? Mas esse é um dos principais fatores que dá uma identidade a esse celular. E ele se desloca no espaço e ele vai continuar sendo ele. Só ele. Isso a gente simula, simula, no mundo digital, através de um identificador. Aí entram essas coisas que vocês estavam tentando falar. Um identificador, uma chave, a gente vai estudar isso mais pra frente. A gente simula essa identidade. Os objetos têm atributos, que são as características que a gente captura deles, relevantes, porque a gente nunca consegue capturar tudo, que caracterizam aquele objeto. E tem um comportamento. E a gente pode representar isso digitalmente. A gente pode imaginar que uma esfera tem atributos, peso, raio, elasticidade, cor. Tem comportamento, se for uma esfera que dá pra encher, aumentar, diminuir, se mover. Certo? E ele não vai ter uma identidade única. Mas a gente pode pensar em objetos abstratos. Certo? Por exemplo, um financiamento que eu tomei no banco é um objeto abstrato. Certo? E isso, neste momento, quando ele se torna abstrato, ele deixa de ter aquela propriedade física espacial. E aí a identidade dele, ela vai ser definida por outros aspectos, como uma forma digital de identificar aquilo ali, etc. Mas, objeto não é o suficiente. A gente tem mania de classificar as coisas. Está certo? Nós somos uma máquina de classificar. A gente classifica tudo. Vocês estão olhando isso aí e vocês já estão me dizendo, isso é... O quê? Vitor? Matheus. Matheus. É. Canecas, várias canecas. Várias canecas. Mesmo elas sendo todas diferentes, nós já fazemos isso. Você pensa em todas as canecas como se fosse isso aqui. É o que a gente chama no cérebro humano de generalizar ou estereotipar. Estereotipar é uma palavra usada pela psicologia e não tem o sentido negativo que a gente usa na nossa linguagem. Ah, você está estereotipando. A gente usa geralmente negativamente, né? Mas estereotipar é a mesma coisa que generalizar. Você tenta pegar as características gerais de um objeto. Então, mesmo que você veja várias canecas diferentes, com cores, formas absolutamente diferentes, não são bonitas as minhas canecas? Fala a verdade, hein? Olha, essa aqui, por exemplo, é bem diferente, está vendo? Mas, mesmo assim, você consegue... Essa aqui é legal, fala a verdade, hein? É legal. Bom, e ela não quebra fácil. Você vai pensar que isso é uma caneca. Então, como é que nós fazemos isso? O seu cérebro, ele captura as funcionalidades relevantes do objeto. E, na verdade, a generalização, ela é essencial para a sobrevivência do ser humano. Certo? Sobrevivência. Como assim sobrevivência? O negócio é esse? Eu preciso de generalização para sobreviver? Preciso. Primeiro, por causa da memória. Se a gente tivesse mais tempo, a gente ia fazer uma brincadeira aqui na sala, mas não vai dar tempo. De quantos números você consegue guardar? Porque aí a gente tem umas caras, assim, que são meio monstruosas e que guardam um monte, assim, e tem umas brincadeiras legais. Mas eu vou falar de como é essa brincadeira. Depois, se tiver tempo, a gente brinca um dia com isso, de memória. A generalização, ela é absolutamente essencial para a sua memória. Se você não generalizasse, você seria incapaz. Olha só, por exemplo. Se eu perguntar na quinta-feira se eu trouxe um chapéu para a sala ou não, você vai lembrar. Ah, não, André, você trouxe um chapéu. Você pode até dizer que era um chapéu verde. Mas o que ficou na sua memória não foram todos os detalhes desse chapéu, certo? Foram apenas as características que você generalizou dele que você guardou na sua memória, certo? Só isso. E você precisa disso na sua memória, tá? E você também precisa da generalização para você prever as funcionalidades daqueles objetos com que você interage no mundo. Então, eu nunca vi esse relógio na minha vida, por exemplo. Estou vendo pela primeira vez. O que a generalização me permite? Saber para que serve esse relógio. Eu sei. Por quê? Porque eu já vi vários outros e eu generalizei, certo? Imagine. Cada vez que você está andando de carro, você vê vários semáforos, né? Então, você sabe o que é. Mesmo um sendo diferente do outro, você generalizou já, certo? Então, você prevê as funcionalidades. Para prever as funcionalidades, existe um negócio que a gente chama de invariantes e propriedades. O que quer dizer isso? Você tenta imaginar num objeto o que é que não varia, certo? O que é invariante? Por exemplo, para ser uma bicicleta, tem que ter duas rodas. Às vezes você não precisa... No fundo, o grande lance do cérebro humano é que a gente não precisa, nem se quiser, descrever as invariantes. O nosso cérebro captura as invariantes. É isso que é o negócio do cérebro. É isso que é o... Mas, quando a gente formaliza os sistemas, a gente precisa capturar as invariantes. Eu preciso saber o que toda bicicleta tem em comum, certo? Então, você pode dizer, ó, essas bicicletas já são iguais. Mas, toda bicicleta tem dois pneus, tem um guidom, tem um selim, né? Tanto que, se você definir essas invariantes, você vai ser capaz de reconhecer, por exemplo, essa bicicleta. Mas, o que são as propriedades? As propriedades são aquelas coisas que variam dentro do que você... do universo das invariantes. Por exemplo, o tamanho da roda pode variar, né? Contando que tenha duas rodas, certo? Altura ou, sei lá, cor ou coisas que podem mudar. E é isso que a gente representa como atributos, geralmente. São as partes que variam. E, fazendo isso, usando invariantes de propriedades, você é capaz de reconhecer, por exemplo, que todos esses três são o quê? Hã? Pelo amor de Deus. Hã? Robôs. Os três são robôs. Por que o seu cérebro fez agora? Ele pegou as invariantes do que você acha que é um robô e ele mesmo tem lá quais são os atributos que variam de um para o outro e usou. É claro que chega uma hora que a coisa começa a ficar meio difícil, né? Mas você consegue identificar pelo menos dois desses objetos aí, né? Deixa eu fazer uma perversidade com alguém, vai. Tô lá no canto. Vitor. Você é Vitor também, não? Não? Como é teu nome? Lucas, o que que é esse cara aqui, à direita, acima? Não sei, cara. Mas eu sempre acho legal perguntar pra alguém, né? Sabe aquele jogo da psicologia, o que é isso? Então, uma coisa interessante que a gente estuda muito quando a gente representa as coisas em orientação ao objeto é As abstrações, elas são o mundo real ou representam o mundo real? Então, quando eu digo pra vocês que os objetos não existem, o que eu quero dizer é que, na verdade, o mundo real é o mundo real, certo? Ele não é construído em classe nem nada. Ele é o que existe, são as coisas que existem. Todo o resto, ele funciona na nossa mente. A gente fica o tempo todo classificando, avaliando as funcionalidades e tentando prever o comportamento do mundo real. É por isso também que coisas dão errado, né? Por que que coisas dão errado? Porque o nosso cérebro fica tentando generalizar, etc, etc, mas às vezes você generaliza errado, certo? E o cérebro tem uma coisa bem legal, que é o vai que dá, certo? É assim, ele às vezes não sabe direito exatamente, mas ele tenta, né? Por exemplo, vamos supor aqui com vocês o seguinte, um carro tá vindo de lá, né? E você quer atravessar a rua, o que que o seu cérebro faz? Ele mais ou menos estima que vai dar uma carreira, dá pra atravessar ou não dá. Aí você vai, não vai que dá, certo? O que acontece, às vezes, o cara calcula errado. Mas o cérebro é assim, certo? O cérebro é assim. A parte da memória é interessante, mas não vai dar tempo de eu entrar em detalhes. Mas o fato é que a gente tem uma memória intermediária que armazena uma quantidade limitada de coisas, né? E aí eu faço um exercício interessante com vocês aqui na sala, que eu mostro, por exemplo, que a sua memória, ela tem um limite de... Deixa eu ver onde é que tá. Não tá aqui o número, mas parece que é 5 mais ou menos 2, uma coisa assim. E você consegue guardar 5 mais ou menos 2 coisas na sua memória, certo? A gente faz essa brincadeira aqui na sala, é legal, né? Eu, quando fiz a minha vez, eu fiquei frustrado, porque a memória é horrível. Mas, tudo bem. Mas aí eu mostro pra vocês que vocês, por exemplo, conseguem guardar entre 5 a 7, alguns 3 números. Eu vou falando números, e você tem que ir memorizando os números que eu vou falando. Aí eu falo, parou! Aí você tenta escrever no papel. Aí você vê que você consegue aí, geralmente o pessoal chega uns 5, 7... Aí sempre tem um louco aí que consegue uns 14, por exemplo. Aí você manda internar e pronto. Mas aí eu mostro pra vocês o seguinte, que eu, agora ao invés de falar números, eu vou falar nomes. E a média é mais ou menos a mesma. Mas nomes, se você guardasse na memória de um computador, é muito maior do que número, certo? Por que que eu consigo mesmo a média? Aí eu mostro pra vocês que existe um conceito chamado chunk. E o chunk é uma unidade de coisas que você consegue guardar, certo? Que é basicamente baseado na generalização. Então, o que o seu cérebro faz é, na hora que eu estou te falando nomes, por exemplo, ele guarda um estereótipo, um ponteiro pra um estereótipo que você já tem no cérebro. É basicamente isso que ele faz. E isso ajuda muito na memória. Então, aí ele fala aqui, nesse artigo do Bloom, que a gente tende a usar categorias e coisas pra guardar as coisas da memória, pra poder manter o espaço de memória. Então, a memória é essencial pra sobrevivência. Então, se a gente perdesse a nossa capacidade de generalizar, a gente seria incapaz de continuar vivendo. Tem um ponto interessante, depois que ele quiser, chamado Funes, o Memorioso, de Jorge Luiz Borges. Se vocês nunca leram Jorge Luiz Borges, vocês não sabem o que estão perdendo. E é sobre essa ideia da incapacidade de generalizar. Então, os modelos, resumindo, eles são fundamentais pra percepção, memória e comunicação. A gente percebe o mundo em objetos e a gente generaliza e classifica as coisas que a gente vê. Depois eu vou mostrar, na próxima aula, a parte formal, mais formal, mostrando o ML. Ok? Vamos encerrar por hoje. Por hoje de manhã, né? E nos vemos hoje de tarde, é isso? Vai ser largo lá.